Oi minha gente, e aí, tudo bom? Eu tô aqui num paraíso, desculpa a minha voz, tô meio rouca, mas eu tô num paraíso aqui, eu não sei se eu já falei pra vocês, mas eu tô tentando fazer a minha festinha de 30 anos aqui, já que eu tô aqui em Recife. Eu tava olhando no Facebook, no Instagram e tudo, aí eu perguntei pra minha amiga se tem algum lugar de decoração e tal, aqui em Recife, porque eu não sei mais de nada, né? Aí ela fez, não, olha esse Instagram aqui, aí eu olhei e me apaixonei. Aí eu peguei vinho hoje aqui pra dar uma olhadinha nas coisas e o lugar é maravilhoso, eu sou apaixonada por esse lugar. Tudo de festa você vai encontrar aqui. E aqui também tem um lugarzinho que eles deixam aqui, ó, deixam um lugarzinho aqui, ó, já reservado, porque aí você escolhe as coisas que você quer, ó. Tem várias prateleiras aqui com umas coisinhas de decorar, você escolhe as coisas e eles montam aqui pra você ver como é que vai ficar na sua festa, não é legal? Aí aqui, ó, eu tinha escolhido essas coisas pra botar os docinhos, tem esse vaso aqui, eu tava louca atrás de flor, como é que eu ia arrumar a flor e tal. Ela disse, não, a gente tem aqui, não sei o que, aí eu peguei, ela colocou esse vaso e essas flores pra mim, tem essa bandeja, ó, que linda, essa bandeja aqui. E o suporte pros docinhos, né, e esse aqui é o do bolo. Aqui, ó, tem forminha também pros doces, se você quiser, ó, que aí você coloca na cor da sua festa. E aqui tem os balões também, não é dessa cor, não vai ser dessa cor, mas é só pra ilustrar, pra ver como é que fica, né, junto da mesa e tal. Até essa toalhinha, ela aluga também, é muito, muito legal, achei maravilhosa aqui essa loja. Tem outra mesa aqui, ó, pronta já, tá vendo? Já é uma festinha aqui, hein, coloridinho, várias coisinhas, ó. Aí tem aquela mesma bandejinha, só que do bolo, achei super legal. Na vitrine, tem até uns donuts aqui, tá vendo? Que aí você pode colocar desse jeito aqui, ó, pega a garrafinha e coloca junto do... no canudo, né, desse jeito aqui, fica bem legal. E aqui é o balãozinho, ó, que tá lá na minha festa, tá vendo? Mas ele, na verdade, é dessa festa aqui, dessa mesa. Muito bom, gente, vocês conseguem decorar sozinhos, sem precisar de ninguém, é muito legal isso. E aqui é o balãozinho, ó, que tá lá na minha festa, tá vendo? Olha só as coisas pra decorar a mesa, ó. Aqui não tem muita coisa, porque ela disse que tá chegando, né, que hoje é terça-feira, então tá chegando ainda muita coisa do... do final de semana, né, que o pessoal alugou, então não tem tanta coisa assim. Aqui eu adoro esse negócio aqui de capaqueiro, que tem uma bailarinha, muito linda, tudo lindo aqui, minha gente. Olha a rosinha, ó, amarelinha. Ó, tem outra, isso, tá, ó, de chevron, tá vendo? Amarelo. Fica aqui na rua Barão de Contendas, 79, número 79, nas Graças, e é perfeito, pode vir aqui, dou aqui minha palavra, porque é muito lindo, é tudo muito lindo. Vocês viram ainda que é tudo muito lindo e vamos ver como é que vai ficar lá na festa. Já tirei uma foto aqui pra montar igualzinho como ela montou aqui, pra não tá aí nada errado. Mas vamos ver, né, vocês vão ver aí nos vlogs como é que vai, se vai tá tudo certinho lá, tá bom? Então é isso, tchauzinho. Oi, gente, e aí, tudo bom? Então, cortei o cabelo, vocês podem ver aí. E hoje é um dia muito especial, porque hoje é uma matéria, faz 30 anos. Ninguém tá acreditando nisso, eu tô achando muito bom, tô me achando, na verdade. E é isso, eu tô aqui no Shopping Rio Mar, vim cortar o cabelo e ver coisas de preço, quanto que é refazer o ombro e tal. Mas aí vamos ver, né, vamos pesquisar. E minha mãe e meu irmão estão aqui no shopping também. Felipe também tá aqui no shopping, ele tá trabalhando num café aqui, naquele café Trieste que eu sempre vou. E vou ver se eu encontro alguém pra mostrar, né, o cabelo novo, né? Felipe agora tá comprando a passagem, a minha passagem. Chegou na hora. Tentei adiar o máximo, não foi mais, né? Chegou uma hora que não dá mais pra adiar, né? Então, é isso aí. Aí eu deixei Felipe lá, comprando a passagem, pra ele se concentrar, né? E vou agora me encontrar com a mãe, né? E a Niniere pra gente ir pro restaurante. Pra ir esperar Felipe lá. É isso aí, gente. Tá com a mãe. Nem tenho o que fazer. Tá com isso. Muito bom. Então agora eu tô com a mãe, tá aqui. A Niniere tá comprando um óculos da Lívia. Tá com isso. Já tá. Chega na hora, né? Oi, gente. Então estamos aqui. Notebag. Esse meu notebook. Já chegou a comida aqui. O povo já está atacando. Não deixa nem eu tirar foto. Olha, família de blogueira. Tem que esperar. Entendeu? Tem que esperar. Três horas depois, essa criatura divina aparece aqui. Ei, mãe. Diga aí, o que a senhora vai pedir? Chicken. Chicken. Andeba. E minha gente, presta atenção no prato dessa criatura. Vai comer tudinho, viu? Só com cena de porco, é? É, aquela igual. Acabou, Felipe? Acabou. Acabou com o meu tudinho, não foi? Tudinho. Muito bem. Parabéns. Chega. E um, dois, três. Parabéns pra você. Ai, que lindo. Só isso mesmo. Ai, deu um medo de estourar. Pronto, gente. Quase tudo pronto aqui pra festa. Festinha. Vocês não têm ideia como foi levar esses negócios tudo aqui dentro do táxi. E agora, eu vou pro melhor lugar da casa. Vai, mãe. Que bom que ela dorme. É, sempre durmo, né, mãe? Sempre, sempre durmo. Quando a mãe tá fazendo isso. Ai, é bom demais. Tô aqui de manhã, já é o dia da festinha. E aqui eu comprei lá no centro de Recife. Eu vi esses números de metal. De metal, não. Metalizado. Ai, eu comprei, ó. Zero. O Felipe tá aqui fazendo o três. Cadê? O três. Tá vendo? Vai. Ai, bota aqui, ó. Tem um negocinho que bota aqui. Você bota um canudo. E depois é só sobrar, vai. Sobra aí. O Felipe daqui a pouco dorme, é. Tô aqui na agulinha dentro do carro com esses balões. A gente tá levando agora as coisas lá pro lugar que vai ser a festinha. E tô com os cupcakes aqui, ó. No colo. Ai. Com os balões aqui. E a Ninhera tá com voz. Na frente da Tia. E o Diego tá levando a gente. Ai, meu Deus. O Diego foi devagar. Esse é o espaço daqui. É bem legal aqui. Aí, esse é o espaço que você aluga. Tá, as coisas aqui, a bagunça. E a gente vai tentar arrumar tudinho agora. Ai, que burro. As velinhas que lindas. Pronto, terminamos. Tá tudo armadinho aqui. Os meninos me ajudaram. E agora a gente vai uma bancha arrumar pra voltar, né? Vamos embora. Então, não sei se eu vou conseguir filmar muita coisa e tal. Porque é correrio, né? Mas aí, se der, aí eu filmo. Tá bom? Vou tirar algumas fotos agora. Ah, não. Pra controlar aqui. Porque esse espaço aqui é em cima do restaurante, né? Em Papacapê. Então, pra controlar a entrada e tudo, eles dão essa pitinha aqui. E eu não gostei muito se é verde. Porque eu não gostei mais. Tá falando, né? Coloquei uma sainha aqui, ó. Comprei quando eu saí daqui. Uma sainha de cupcake que eu tinha esquecido. Isso aqui é aquela surpresa de uva que eu falei. Isso aqui não pode faltar. Em nenhum aniversário aqui no Nordeste tem que ter isso aqui. Surpresa de uva. Meus balões. Esse é o balão que eu amei. Que tem que ter ele na minha festa. Ele é lindo. Muito obrigado. E aí 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 Aqui é a mesa da família, dá tchau aí gente, e aqui são os amigos da gente, dá tchau aí pessoal. Adorei ter vocês aqui hoje, e eu queria dizer também que a minha sogra e o meu soltão ontem fizeram os 30 anos de casada, então, é isso aí. É um coração, é isso aí. Claro que é para a mão, mas faz 50 anos que a gente tem um coração de um aniversário, então, tá aqui. Música